Olá galerinha do Youtube, hoje o nosso resuminho do drama se chama Poisonous Passion Porichette, uma menina doce e apaixonada que ao descobrir que o seu namorado Tarim era casado Ela é abandonada e também humilhada pela esposa de Tarim Ela sofre um acidente de carro, o qual ela fica toda deformada Já sofrendo muito, pois agora deformada e perdendo o grande amor da sua vida Com o sentimento de abandono, seu coração se enche de ira Paraichette faz uma prática, ficando linda novamente, mas com outro rosto O qual ela não reconhece Após alguns anos no exterior, planejando sua vingança Agora ela está de volta Não mais tão doce como antes Agora cheia de vingança Em meio de todo esse plano, ela conhece o Falha Um moço que logo de cara se apaixona por ela loucamente Tarim sendo um homem murerengo Logo que a viu, a desejou Tentando assim conquistá-la Falha começa a ficar com ciúmes dela com Tarim Falha já muito apaixonado, descobrindo toda a verdade Ele tenta proteger Parichette de Tarim e da sua esposa ciumenta E Porichette usando todos os seus encantos para seduzir Tarim Assim mostrando para todos Que ele não é tão perfeito Como parecia Tarim após ter suas mentiras e fraudes expostas Pela parechette No meio de muitas pessoas Ele foge da polícia Fugindo da polícia Ele sofre um acidente de carro Ficando paraprédico Sua esposa também morre após cair da escada Agora sem mais vingança e impedimento Falha e Parichette Vive o seu romance Agora com um final bem feliz Esse foi o nosso resumo de hoje Não se esqueça de se inscrever Curtir Obrigada por assistir o vídeo até o final Até a próxima Tchau